Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É pra você e pra mim Eu sou nova sertaneja O tomão vem as maras O céu é o casal Na família, canção nova Canção nova sertaneja Boa noite, povo de Deus! Boa noite pra você que nos acompanha aí da sua casa Muito obrigada, viu? Porque mais uma vez você abriu as portas da sua casa Pra receber o canção nova sertaneja E a gente chega com muita alegria, viu? Quero acolher vocês que estão aqui no rincão do meu senhor Bem-vindos! Que povo animado, viu? Vocês estão vendo, né, família Viola? Que o povo aqui hoje tá animado demais Boa demais, é Gostoso cantar assim, né, Priscila? É, gostoso Mas sabe que isso aí é resultado do quê? É o resultado do povo curado Teve acampamento de cura e libertação esse final de semana Então o povo tá, ó, feliz demais Todo mundo abençoado aí hoje Todo mundo abençoado Mas olha, quero acolher todo mundo Quero acolher também os meus convidados aqui Vera, seja bem-vinda Muito obrigada, viu, pela presença Eu que agradeço Alegria imensa estar aqui com vocês Daqui a pouquinho a gente conversa mais Mas eu também quero acolher meus convidados Luiz e Roseli Bem-vindos, viu? O nosso programa hoje tá demais, gente Nós vamos falar sobre preservação ambiental Porque nós temos que cuidar daquilo que Deus nos dá, né? Temos que cuidar muito bem da natureza E o Luiz e o que a Roseli Tá aqui pra poder falar um pouquinho pra gente Porque o sonho do seu Luiz Era ter um pedacinho de terra Aí ele conseguiu E ele transformou isso no sustento da casa dele E ele faz todo um trabalho Pra poder preservar aquilo que Deus deu pra ele Então fica aí Não sai daí Porque nós vamos de música com Vera Lúcia Porque domingo é dia de churrasco, né, Vera? Nossa, é isso aí, ó Um domingo bom como esse, né? Quem gosta de um churrasquinho aí? Então, simbora de música Essa música fala da reunião da família Daquele momento bom Pode ser um churrasco Pode ser um franguinho Seja lá o que for A música é de churrasco Valorizar a reunião da família Amém? Amém Vai lá, safonero Que felicidade O domingo lá em casa A família reunida Pra almoçar toda animada E o sanfoneiro também não pode faltar Puxar logo o som do pole Pra moçada se animar Ai, que coisa boa Que é unir a família Vem chegando o pai, a mãe O irmão, o filho, a filha Ai, que coisa boa Que domingo bom É só alegria, paz, amor No coração ao churrasco Churrasco daqui Churrasco de lá Parece que aqui em casa Só se pensa em churrascar Churrasco daqui Churrasco de lá Cuidado, churrasqueiro Não deixa a carinha queimar Lá, 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 lá Tem cantoria Tem também som de pandeiro Outro vem com atabaque Tem até o violeiro Vovô e vovô logo começam a dançar E chamando a moçada E chamando a moçada Querendo a festa animal Ai, que coisa boa Que é unir a família Vem chegando o pai, a mãe, o irmão, o filho, a filha Ai, que coisa boa Que domingo bom É só alegria, paz, amor No coração Churrasco daqui Churrasco de lá Parece que aqui em casa Só se pensa em churrascar Churrasco daqui Churrasco de lá Cuidado, churrasqueiro Não deixa a carinha queimar Assim vai seguindo Foi mais um domingo Agradeço a Deus Tivemos um dia tão lindo Hora de ir embora Fica Cristina Que estaremos juntos Numa próxima ocasião Churrasco daqui Churrasco de lá Parece que aqui em casa Só se pensa em churrascar Churrasco daqui Churrasco de lá Cuidado, churrasqueiro Não deixa a carne queimar Mas é churrasco daqui Churrasco de lá Parece que aqui em casa Só se pensa em churrascar Churrasco daqui Churrasco de lá Cuidado, churrasqueiro O churrasqueiro que tem Deus no coração É caprichoso, é ou não é? Faz a comidinha ali boa Com amor E não deixa a carne queimar Eita Olha, escutando essa música Acho que ela tem tudo a ver com Canção Nova Sertaneja Tudo a ver, né? Porque chama a família Canção Nova Sertaneja é assim, gente Chega o pai, chega a mãe, chega a filha, o filho, a avó, os tios, o sobrinho Chega todo mundo E aí faz essa beleza da festa Que é o Canção Nova Sertaneja É bom demais, né? É bom, não é reunir a família assim É uma delícia Tem que valorizar, né Priscila? O dia a dia Essa reunião, um domingo tão gostoso Aquele momento com a família Tem que ser valorizado E essa música é uma música alegre Que fala do momento ali De confraternização, de união E um churrasquinho, né? Que legal Bem-vinda mais uma vez Obrigada Há muito tempo não vinha, né? Canção Nova Pois é Estava com uma saudade da Canção Nova aqui Muito grande, viu? 17 anos aí Na missão, na estrada 17 anos Quantos livros? 6 livros editados 6 livros Indo pra mais um agora Quantos CDs? 25, né? Entre CD e DVD Então, uma caminhada aí Dois filhos e casada Pois é Não parece, Priscila Vou falar Não parece, é Não, mas vou falar com muito orgulho Muita gratidão a Deus, né? 29 anos de casada 29 anos de casada Uma benção de Deus Isso mesmo 29 anos, dois filhos E mais aí uma missão realizada Com muito, com muita unção E com muito poder de Deus, né? Ah, e a gente segue em frente aí Lembrando que a família É a nossa igreja doméstica Então a gente tem que Tem que cuidar Cuidar com muito carinho Isso mesmo Mas eu também tô aqui, gente Com uma família Luiz e Roseli Bem-vindos Mais uma vez Acolho vocês aqui No Canção Nova Sertaneja Obrigada, Priscila É uma honra Obrigada a todos Por estarmos aqui hoje Olha, é uma alegria Pra gente estar aqui Como eu disse E nós vamos falar hoje Sobre preservação ambiental Mas ali no nosso dia a dia Naquilo que Deus dá Fiquei sabendo que o Luiz Ele tinha o sonho De ter um pedacinho de terra, né Luiz? Trabalhava com indústria Mas tinha vontade De voltar a cuidar da terra É isso mesmo? Isso, exatamente Eu nasci na zona rural Então aí depois Aos 16 anos A gente acaba saindo Por necessidades financeiras E aos 50 anos Eu retornei Aí nós conseguimos Comprar um pedaço de terra Aqui em Cachoeira Paulista E estamos tentando Transformar aquilo Num lugar mais agradável possível E hoje É a Estância Paluva, né? Por que Paluva? Explica aí pra gente Explica A Paluva Ela acaba sendo Uma junção Entre uva e palmito Porque foram as duas culturas Que nós começamos A introduzir no sítio E acabou ficando Paluva Hoje é a Estância Paluva Eu só gostaria de agradecer Em nome da Estância Paluva Porque ela deixou de ser Estância Paluva Deixou de ser eu E a minha esposa Eu tenho mais pessoas Que ajudam a gente Então em nome da Estância Paluva Eu agradeço muito Pelo convite De estar aqui com vocês Então eu quero convidar Você aí de casa Mas quero convidar você Que está aqui no rincão Do meu senhor também Para que nós possamos Conhecer um pouquinho Do que é Estância Paluva, né? Nós vamos falar aqui Com o Luiz E com a Roseli Que são os proprietários Mas vamos conhecer um pouquinho Porque a nossa produção Preparou uma matéria Bem bacana E a gente vai acompanhar agora Essa propriedade Ela tem 20 alqueires Por lei Nós precisamos ter Uma reserva De 20% Desse total Só que a nossa propriedade De 20 alqueires Nós utilizamos hoje No máximo 3 alqueires O restante Da nossa propriedade Ela é mata Então nós Não precisamos Reflorestar O que nós estamos fazendo É inverter na situação Nós tiramos Passamos de 20% Que é uma obrigação legal E estamos hoje Para evitar que esse tipo De coisa aconteça Luiz encontrou Uma solução rentável E sustentável Para a sua propriedade A ideia de viver E as pessoas ganhou força O que eu passo dessas pessoas É ter um pomar Alguma coisa bonita Para se ter Então essas pessoas Que acabam consumindo O meu produto Não basta apenas plantar É preciso cuidar É preciso cuidar da terra Deixar esta herança Para as novas gerações Preservar a natureza Ela hoje faz parte Da vida de cada um Então é muito fácil A gente falar que A natureza tem que ser preservada Na realidade Quando a gente tenta Preservar a natureza Nós não estamos Tentando preservar ela Estamos tentando Preservar a raça humana É isso que a gente está fazendo A natureza Ela já por si só Ela já provou várias vezes Que ela consegue se regenerar O que não consegue regenerar E eu tenho certeza absoluta disso É a raça humana Então quando fala Preservar a natureza Não é preservar a natureza E sim preservar os seres humanos Eu acho que é por aí Que legal Eu percebi o senhor falando ali Que para o senhor é muito importante Preservar o ambiente Ali o meio ambiente Mas preservar a terra Que também é Graça de Deus para o senhor Sei que é fruto do seu trabalho Mas também existe a graça de Deus Quais são as dicas Que o senhor pode dar Para aquelas pessoas também Para outras pessoas Que possam também fazer esse trabalho Que o senhor começou ali na instância Em relação a graça de Deus Já me falaram no início Que eu trabalhava sozinho Aí eu disse que não Eu nunca trabalhei sozinho Deus sempre estava comigo Agora Falar para outra pessoa Como ela começa Eu cometi muitos erros Então eu deixo A instância Palouse está aberta Para que as pessoas Que queiram Adquirir uma propriedade Vão lá e conheçam Como é que a gente faz Porque é um trabalho Extremamente árduo Não é fácil A gente erra muito A gente erra duas E acerta uma E vai somando Somando Os acertos E os erros A gente vai tentando corrigir Então eu O que eu peço Para as pessoas Que queiram ter uma propriedade É que tenham Muita força de vontade O resto Pedir a Deus Que dê tudo certo O senhor me falava Que era sete Faz sete anos Que o senhor está Com a instância Paluva Mas faz um ano e meio Que o senhor está aberto Antes desse um ano e meio Desses cinco anos e meio Isso foi só o trabalho Para que ela pudesse chegar Onde a gente viu O que nós investimos lá Foram em plantas perene Para quem não conhece A planta perene É aquela que Ela tem um ciclo de vida Muito longo Mas por outro lado Ela demora muito Para começar a produzir Às vezes quatro Cinco Seis anos Então nós Só começamos a aparecer A partir do momento Que essas plantas Começaram a produzir Eu tenho plantas ainda lá Que ainda não produziram Então nesse intervalo Nós tivemos Esse período de Vou desistir Vou desistir E você vai trabalhando Trabalhando A hora que você vê Começa a colher Aí você fica muito feliz Aí as coisas acontecem Tem que perseverar Não é senhor Luiz? Não, não tem outra forma De conseguir Tem que perseverar Mas a nossa prosa Está boa aqui Mas gente Quero vir aqui Junto com a família Viola Sabe por quê? Amanhã é aniversário Do nosso sanfoneiro Gente E hoje o Canção Novo Sertaneja Já festeja o aniversário dele Que bom Deus abençoe o senhor Mas para comemorar O seu aniversário Eu sei que o aniversário é seu Mas o presente é nosso Sempre de ter família Viola E ter uma sanfone Também tocado aqui Então vamos de música Renatinho Saudade da Minha Terra Eita, Madan É todo mundo com a gente aí Se boa Quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulicinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Vira a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação A rei e o burrão Portando o estradão Sai a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá cantando No jeito que te vai Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade E tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Que diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém tá chorando Com o rádio ligado Em saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingão Aos domingão ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas restanças Onde tinha danças E brindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria Como um mundo judia Mas também sim E sou contareado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos de mim Pra minha mãezinha Já telegravei E já me cansei De tanto sofrer Esta madrugada Estarei partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Unha mupinha Ando no esquivecer A rua plateada Pariu da estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que nasci Lá que era o meu Bom demais Eita, que música boa, Renatinho Chique no último É chique no último Mas o povo aqui no Rincão do Meu Senhor Tá muito animado Mas sabe quem tá animado, gente? Como vocês É o pessoal de casa Então eu quero convidar vocês de casa A pegar seu smartphone Seu computador E acessar Facebook.com Barra Canção Nova Sertanejo Diz aí pra gente De onde você é Mas também Você tem alguma dúvida De como Começar A preservar E a sua terra Pode mandar pra gente Que o Luiz Depois eu passo tudo pro Luiz E ele responde Pode ser, seu Luiz? Olha Até onde eu puder Eu respondo sim Com certeza Pronto Pronto, então Manda a sua dúvida aí Que a gente vai Mas eu já quero mandar abraço Viu, gente? Já tem gente aqui no Facebook Olha Tem gente de Neves Paulista São Paulo Roseli Minandro Quero também mandar um abraço Pra Cleusa Maria De Mairinque São Paulo De Itapira São Paulo É a Zilda Sueli De Vitória Espírito Santo Marilda De Macaé Rio de Janeiro Simone Silva De Petúnia Minas Gerais Edna Cristina Da minha cidade Lá de Machado Gente Olha Pode mandar Que daqui a pouquinho Eu falo mais com vocês Viu? Manda aí a sua dúvida Que eu encaminho tudo pro Luiz Mas a gente vai voltar aqui Pra nossa prosa Porque cuidar da terra É bom demais Né, gente? Porque da onde vem O nosso alimento Né, Seu Luiz? E o senhor disse Que o senhor planta palmito Como que é assim A plantação de palmito Por causa de toda A regularização da lei Tem alguma exigência Não tem E como que a gente faz Pra poder comprar Um palmito de boa qualidade? Existe um mito muito grande Que não se pode cortar palmito Na realidade Não é bem por aí O que não pode cortar É o que a gente não plantou O palmito que não se pode E não se deve cortar É só um palmito Que está em reserva legal Esse palmito não foi plantado por nós Então ele não pode ser colhido Agora, quando se quer Plantar o palmito Você tem que seguir Alguma legislação Aqui em Cachoeira Paulista No caso Existe a Cátia também Que é a Coordenadoria De Assistência Técnica Integral Que pode dar Todas as indicações Por lei e tal Que possa fazer isso Eu não sei se eu posso Falar o nome da pessoa Mas o engenheiro Que me ajudou E me ajuda até hoje muito É o engenheiro Antônio Celso Aqui de Cachoeira Paulista É a pessoa mais indicada Hoje na região De Cachoeira A procurar Para esses detalhes de lei Então a indicação Para se plantar E para ter esse respaldo É procurar um engenheiro Então na sua região Sem dúvida nenhuma É a melhor coisa A fazer Para não se fazer coisa errada E eu amo comer palmito Sabe? Amo Amo frango com palmito Amo comer salada com palmito E para comprar um palmito Porque às vezes a gente vai comprar Fica aquele palmito duro, né? E como que é Para a gente comprar um palmito De boa qualidade? É, o palmito de boa qualidade Só tem uma maneira De você conseguir Ter certeza dele Saber a origem dele Não existe outra maneira Se você tem um palmito Que não tem origem É 99,9% Que você está comprando Um produto De má qualidade Então sabendo a origem dele Com certeza você vai comprar Um palmito De boa qualidade Tem que saber da procedência Então, né? Sem dúvida De onde vem? Tem que saber Gente, a nossa prosa Está boa demais aqui Mas a gente já vai Com o Vera Lúcio Com essa voz boa Cantando Para o nosso intervalo Mas daqui a pouquinho A gente volta Para o segundo bloco Não sai daí não Estamos aqui, ó E você fica aí também Dá tempo só de tomar Um cafezinho Tomar uma água E aí a gente já volta Tá certo? Vamos de música E com alegria, né Vera? Alegria Então, muita alegria Arrasta aí o sofá Chama o maridão Levanta E só alegria Alegria Vai lá Simbora Vamos lá, gente O que adianta ficar tão preocupado De problemas atolado Sem saber o que fazer Relaxa um pouco Cante, dança e sorria E verá no dia a dia O que vai acontecer Batendo o pé Batendo a mão Não se se alegra e sorria Solte a voz Com uma canção Batendo o pé Batendo a mão Busca encontrar alegria Sempre, em toda ocasião Traz a atenção, ó Vai cozinhar Acaba o gasto Reclama, não Vai martelar O frego Martela o dedão Liga o carro Acabou a bateria Não reclama Não reclama e não resmungue Tudo bem Só alegria Vai lá Batendo o pé Batendo a mão Se se alegra e sorria Solte a voz Numa canção Batendo o pé Batendo a mão Busca encontrar alegria Sempre, em toda ocasião Vai lá Safonei Procure sempre se manter bem animado Otimista, motivado Livre de lamentação E com certeza para ser feliz na vida Não existe outra saída Deixe de reclamação Batendo o pé Batendo a mão Se se alegra e sorria Solte a voz Uma canção Batendo o pé Batendo a mão Busca encontrar alegria Sempre, em toda ocasião Vai cozinhar Vai cozinhar Acaba o gasto Reclama, não Vai martelar O frego Martelo o dedão Liga o carro Acabou a bateria Não reclama e não resmungue Tudo bem Só alegria Batendo o pé Batendo o pé Batendo o pé Batendo a mão Cante-se alegre e sorria Solte a voz Uma canção Batendo o pé Batendo a mão Busca encontrar alegria Sempre, em toda ocasião Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto